Fala galera, hoje eu trago aqui pra vocês esse iPhone 7, modelo na cor rosé, aparelho adquirido pelo LX Comprei de uma moça, passei aí em torno de mais ou menos uns 3 dias negociando com ela O valor, ela não aceitou logo de imediato o valor que eu queria, que eu pedi 800 reais nesse aparelho Ela tava pedindo 1.200, eu falei que eu pagava 800 e ela chegou ao ponto de dizer que entregava por 850 Mas eu acabei não pegando, mantive a minha proposta, ela não me respondeu mais Depois eu acho que um dia e meio, ela veio me responder dizendo que aceitava os 800 Então a gente negociou a forma de entrega, ela veio aqui deixar no meu prédio Pra mim era mais tranquilo, porque eu tava pegando o aparelho por 800 reais Pra não ter que gastar com transporte pra ir buscar e voltar, eu preferi que ela viesse deixar Ela veio deixar depois de uns 2 dias, porque ela tava sem a caixa do aparelho Que tava no escritório dela e que estava fechada e tudo mais Então ela somente trouxe o aparelho depois que pegou essa caixa Depois ela falou que tinha os acessórios originais e que o aparelho se encontrava completo Só que a caixa não estava com ela Então eu pedi que ela trouxesse o aparelho somente quando tivesse completo com caixa e tudo Pra que ela não pudesse me dar 2 viagens, beleza? Como vocês podem ver, o aparelho se encontra impecável Sem detalhe algum O aparelho realmente tá bem conservado Fazia tempo que eu não pegava um aparelho assim usado em tão excelente estado de conservação Então eu peguei esse aparelho com caixa e os acessórios originais Vendo o aparelho eu não tive muito o que dizer Eu procurei ver se tinha alguma coisa que eu pudesse baixar o preço logo de cara Mas devido ao estado do aparelho eu não consegui baixar o preço no esquisito E dizer que o aparelho estava feio, com arranhão, algum tipo de coisa que não tem Eu seria hipócrita e ridículo ao mesmo tempo se procurasse defeito nesse aparelho Porque realmente não tem Então, os acessórios bem conservado, original Como é que eu sei que é original? Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo como você avaliar um fone e um carregador original Apple Então dá uma olhadinha aí, eu vou deixar nos cards pra que você possa estar dando uma olhada nesse vídeo depois Que te ajuda bastante Porque querendo ou não, verificando os acessórios É um ponto importante porque é onde você pode vir e abaixar o preço desse aparelho na hora da compra, beleza? É um macete muito legal Pra que você possa abaixar um pouco mais o preço do aparelho Pois não é porque eu confirmei com ela que eu ia pagar 800 Que necessariamente eu vou ter que pagar os 800 a ela Mediante análise, após ver tudo direitinho do aparelho e os acessórios É que eu posso dizer realmente que eu posso pagar os 800, beleza? Então, tudo que eu olho sempre no aparelho em si é o que? Primeiro logo de cara eu vou no EMI, em geral Sobre, lá embaixo vai ter o EMI Vou com o EMI no site da Anatel Digito lá Ver se o aparelho não tem nenhum problema com o operador Se não há bloqueio de operador Pois independente do vendedor, seja mulher ou homem, seja conhecido ou não Eu sempre avalio o aparelho por completo Pode ser um amigo meu, eu vou ter que avaliar Porque às vezes nem ele sabe que o aparelho tem um problema determinado E acaba levando um golpe Eu também não quero ter essa douta cabeça de ter que pegar o aparelho com defeito Pra poder passar pra frente Algo que eu não quero e jamais faço É estar pegando o aparelho com defeito de EMI, bloqueio Bloqueio de cloud, essas coisas pra passar pra cliente Não, porque eu não quero douta cabeça, beleza? Também não quero perder dinheiro Mas se for pra perder, que seja eu assumindo o risco Assumindo o prejuízo Do que passar pra frente, beleza? Essa imagem que eu quero passar sempre pra vocês Que vocês sempre façam isso Porque é melhor você manter seu nome limpo no mercado Do que você ter douta cabeça posterior após venda, beleza? Então, após ver o EMI Eu testo o chip Independente disso Porque pode ser que tenha algum defeito no slot do chip Que ele não reconheça, que ele não funcione, beleza? Veja também o Wi-Fi Pra ver se tá conectando direitinho Se ele tá identificando as redes Que pode ser um problema também Verificar os alto-falantes e o microfone Verificar o microfone é sempre muito importante Pra que você não venha sofrer golpes, beleza? iPhone em si, o iPhone 7 Tem muita besteira pra tá dando problema de codec de áudio Então é sempre bom você olhar sempre o microfone Você grava o vídeo e vê se tá captando sua voz Ou você pode muito bem vir aqui no gravador e gravar sua voz Fazendo isso já testa também o alto-falante, beleza? Então aqui ó Verificando se o aparelho está funcionando o microfone e o alto-falante Vamos ver Então aqui ó Verificando se o aparelho está funcionando o microfone e o alto-falante Como podemos ver, tá realmente funcionando perfeitamente Outro ponto é verificar a saúde da bateria E aqui foi um ponto-chave pra que eu pudesse baixar mais ainda o preço desse aparelho Eu não havia perguntado qual era a saúde da bateria Como vocês podem ver, tá em manutenção E a bateria está em 73% Eu já usei um aparelho, um 7 por um tempo 128GB com a saúde da bateria em 71 Eu não indico assim pra dizer Ah, compra pra usar há bastante tempo Não, vai te dar dor de cabeça logo na questão da bateria Então tenta pegar um aparelho Que a saúde esteja ali acima dos 76 Pra ter o uso, beleza? Mas aqui como tá em 73, a bateria é original Já fiz os testes, tá segurando bem Não tem estresse com essa bateria Dá pra usar tranquilamente Então eu posso vender pro cliente final O aparelho dessa forma Pelo fato desse aparelho nunca ter sido aberto E a bateria ser original Eu prefiro mantê-la original do que abrir e botar uma pirata Que geralmente não tem tanta qualidade quanto a original Por mais que ela esteja degradada Ela vai demorar um pouco mais a degradar Pra 70 do que uma bateria pirata em 100%, beleza? Ela vai ser melhor, óbvio Mas ao longo do tempo Ela não vai durar tão bem quanto essa Questão da vida útil da bateria Em relação a vida útil da bateria, beleza? Então, como vocês podem ver O aparelho realmente A tela é original Pela questão do brilho Da qualidade das cores Você quando já tem o costume de estar Trabalhando com o iPhone Você quando vê um aparelho Quando você vê um aparelho Com tela IPS Como é do XR Do 7, 7 Plus, 8 Plus, entendeu? Você já identifica de boa Que a tela realmente é original Pela questão da qualidade das cores O brilho É uma tela realmente de boa qualidade De uma cor muito viva E que é impossível de você Que trabalha com revenda de iPhone Não saber identificar se a tela é original ou não, beleza? Mas alguns matices Pra saber se a tela foi trocada ou aberta Sempre é possível determinar A partir do momento que você vê Um parafuso ou outro Escareado, beleza? Folgas na tela Sobras de borracha Porque essa tela em si Ela tem uma vedação Alguns técnicos tentam manter essa vedação Coloca de volta Outros não Outros tiram por completo Então alguns mantêm Mas sempre fica uma folga Nunca fica perfeita A tela quando é pirata Ela tem totalmente Uma borda diferente Como você vê Essa aqui casa bem Com a carcaça Ela se fecha bem Como você vê Ela não tem um salto Você vê que é um negócio Bem concêntrico Uma curva suave A pirata não Ela é saltada A biometria nunca fica Com a concavidadezinha legal Ela sempre fica muito pra baixo A biometria Você sente que ela está muito funda Ou então muito saltada Então é muito fácil Você identificar esses pontos Beleza? Outro ponto importante É testar se a câmera Está funcionando perfeitamente Um ponto é Você tirar uma foto de longe De perto Pra ver se a câmera está focando Testar a frontal também Da mesma forma Porque em alguns casos Ela pode estar com defeito Ela foca bem de perto Mas quando você tira uma foto de longe Ela não foca E geralmente é necessário Trocar o módulo da câmera Beleza? Como vocês viram Um vídeo de um iPhone 7 Que saiu bem baratinho pra mim Vou deixar linkado também Ele estava com a câmera tremendo Eu tive que trocar Aquele módulo de câmera Pois não tive como Mandar ajeitar Qualquer um rima Pra manter ela Ela estática Porém ela só focava de perto De longe não focava Recentemente Eu ia comprando Um iPhone 7 Plus Na hora de testar a câmera A câmera estava com Uma leve vibraçãozinha De quase nada Então aquele aparelho Consequentemente Deve ter sido aberto Colocado uma irmãzinha ali Porque ele só focava de longe Só focava de perto Então é sempre bom Ter esse cuidado Certo? Outro ponto importante Que eu sempre avalio É a questão do bypass Vindo em geral Quando um aparelho é bypass O que seria ser um aparelho bypass? Um aparelho que O iCloud foi bloqueado E forçaram via software Pra desbloquear esse aparelho Ele sempre já vai vir Nessa tela Nunca vai ter a opção De atualizar o software E quando tiver a opção De redefinir Que em alguns casos não tem Ele não vai ter essa opção De apagar conteúdo E ajuste Beleza? No bypass não tem Vou apagar conteúdo E ajuste E geralmente também não tem A opção Atualização de software Em alguns casos Só vai ter aqui a opção Desligar O redefinir não tem Então sempre fique de olho nisso E sempre que for comprar Resete o aparelho Na frente do comprador Pra não ter dor de cabeça Pra vocês, certo? Outro ponto importante É ver se a biometria Está funcionando Eu já peguei aparelho E que o aparelho Cadastrava a biometria Mas na hora de desbloquear Ele não desbloqueava Pela biometria Ele não reconhecia Sempre ficava dando erro Beleza? É um ponto muito importante Verificar se os botões Estão funcionando perfeitamente Se todos os botões Estão funcionando de boa Botão do modo silencioso também São coisas assim Beixas que a gente Acaba deixando passar E que na hora de vender Que o comprador Vai avaliar isso Ele vê que não está funcionando E você não viu E ele já vai ter que Pedir um menor preço Pra você Ou até mesmo Não comprar um aparelho Então é sempre bom Vocês terem cuidado Com essas coisas Algumas pessoas Já criticaram Em um vídeo meu No qual falam Que pra testar o microfone Eu gravo o áudio E tal O cara Ah, testar o microfone Gravo o áudio Pois é, realmente Mas tem gente Que nem isso faz E acaba sofrendo um golpe Caindo no golpe Comprando um aparelho Com um problema Então um negócio Que é tão sutil Um negócio tão besta Que acaba depois Se tornando um problema Pra gente Na hora da venda Beleza Então é bom Sempre ter esse cuidado Pronto Fiz todos os testes Vi que realmente O aparelho está funcionando A única coisa É muito ruim Ela havia comprado um aparelho Ela havia comprado um iPhone 11 Naquele momento Parece E ela achou ruim Porque eu pedi o menor preço De 500 reais Ela ainda queria Que eu pagasse 700 E tudo mais E assim No mínimo Eu vou gastar aqui uns 300 reais Pra botar uma bateria boa Nesse aparelho Então não tenho como pagar Mais do que 500 Após muita insistência minha Falando que eu não ia ficar Com o aparelho Pagando 700 Infelizmente Ela já estava aqui E acabou que ela fechou Dos 500 O aparelho que estava em 1200 Passou a ser 500 reais Eu tirei 700 em cima Nesse aparelho Então quanto é que eu consigo Estar vendendo esse aparelho Aqui na minha região O aparelho está Excelente em estado Sem detalhes algum Como vocês podem ver Funcionando tudo perfeitamente A única coisa mesmo É uma bateria que está chatinha Um aparelho de 32 gigas Na minha região Esse aparelho Eu consigo estar vendendo No mínimo Por mil reais E eu vou ter um lucro Pelo menos 500 reais Nesse aparelho Aí é onde entra A minha tática Que eu tenho feito ultimamente Até um tempo atrás Eu consegui estar vendendo Em torno de 12 aparelhos Um mês De 10 Para chegar A bater ali Em torno de 2 mil reais Hoje eu estou fazendo Em torno de 6 aparelhos 5 aparelhos E fazendo o mesmo valor De 2 mil 2 e 400 Às vezes eu vendo um pouco mais E faço uns 2 e 400 7 aparelhos Mas eu sempre estou visando Aparelhos assim Em bom estado Para que seja bonito Para o comprador Que não vai ter dor de cabeça Com um aparelho Que já foi aberto Como também Na questão do lucro Visando um lucro bom Não adianta comprar Vários aparelhos E vender vários Para lucrar A mesma coisa Que eu vou lucrar Em um aparelho só Beleza É ser muito seletivo Nessa questão Não estou dizendo Para vocês deixarem Boas oportunidades De ganho Ganhar 100 200 reais É sempre muito bom Mas saber negociar E ser inteligente Na hora de negociar É a chave Desse negócio Beleza É importantíssimo Que vocês saiam E vão fazer isso Para que vocês Vão lucrar bastante Nos aparelhos de vocês Enquanto há um tempo Atrás eu faria Em 2 ou 3 aparelhos 500 reais Eu vou conseguir Facilmente fazer 500 reais Em um aparelho só É um lucro Muito bom Maravilhoso Para ser sincero Eu tenho o pré-exato Como eu estou falando Na qualidade E não na quantidade De vendas Então é sempre Esse o ponto de vocês Eu espero que vocês Entendam essa mensagem Que eu estou passando E quero realmente Ver o crescimento De cada um Qualquer dúvida Que você tiver Pode entrar em contato Comigo Que eu tenho o maior prazer Em estar ajudando Passar o meu conhecimento Se eu tiver com o tempo livre Pode ter certeza Que a gente vai trocar uma ideia Com um bom tempo Mas é isso galera O que eu queria mostrar Para vocês É o que eu avalio Nesse aparelho O estado que ele se encontra O quanto eu posso Lucrar nesse aparelho Para vender rapidão Mil reais aí Eu consigo estar vendendo Ganhando aí 500 reais Para vender aí rapidão Consigo estar vendendo Por mil reais aí Ganhando aí 500 reais Nesse aparelho Então galera Muito obrigado pelo apoio Obrigado a você Por assistir esse vídeo Espero que você tenha gostado Eu espero que você possa Deixar seu like nesse vídeo Que me ajuda bastante Se você puder comentar Qualquer coisa que seja Se você gostou do vídeo Ou não Alguma dica que você tenha Para me ajudar Até mesmo para dizer Que o conteúdo está legal Ou não Ou que eu posso estar mudando Se você tem um aparelho Desse também Se você já comprou Já teve um lucro assim Bacana em um iPhone 7 Fala aí Que isso ajuda bastante O seu comentário Vai fazer com que o YouTube Entenda que Muita gente está interagindo Nesse vídeo E que seria legal Transmitir para outras pessoas Beleza? Meu alcance é pouco Então o apoio de vocês Me ajuda bastante Obrigado galera Até a próxima